Muito bem, senhoras e senhores, se você é empresário, eu gostaria de você prestar atenção no que eu vou falar. Então, empresário, sabe como você consegue ter o máximo possível de rentabilidade no seu negócio e fazer com que ele cresça, prosperando a tua empresa e, consequentemente, fazendo com que você prospere, aumentando o teu nível de patrimônio, aumentando o seu patrimônio pessoal e aumentando o nível de crescimento da sua empresa? É simples, é você profissionalizando e tendo pessoas ao teu lado que vão te ajudar. Exemplo, financeiro. O seu financeiro não pode ser um estagiário. Financeiro tem que ser uma pessoa que entenda de quantas a pagar, quantas a receber, tesouraria, projeção de caixa, gestão de caixa. Então, olha só que profissional. Um outro profissional que você não pode economizar com ele, acho que esse é o sentido da questão, um outro profissional que você não pode economizar é a contabilidade. Por exemplo, quem daqui nunca fez perguntar, eu preciso mesmo de um contador pra tirar um CNPJ? CNPJ você não te tira. Existe um processo pra se fazer. E antes do processo CNPJ, existe um business plan, que é um plano de negócio, planejamento tributário, organização patrimonial, gestão do patrimônio, pra que você possa ter o melhor desempenho na sua empresa. Então, não economize, nem no financeiro, mas tampouco com o profissional da contabilidade. Eu nem vou entrar nas outras áreas. Direito, operacionalidade, gestão, cultura. Porque aqui o X da questão é, a contabilidade, ela não é o mal necessário. A contabilidade é a linguagem dos negócios e é o alicerce da economia e alicerce de todo empreendimento. Se você entender que em vez de nós, contadores, ser o mal necessário, e passar a ser a ferramenta que mais vai te alimentar de informações fidedignas pra tomar de decisão, pra que você enriqueça, é bem provável que você tenha muito sucesso.